Música 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 É muito feio mano Fala galera aqui é o Ted e feliz Páscoa pra vocês Que não tem ovos Porque eu tenho vários ovos Um, dois, milhares de ovos Mas eu não vou comer todos esses ovos aqui Eu justamente tenho eles pra abrir pra vocês Porque todos eles vem com brinquedo Pica Pau Frozen, Transformers Transformers, muito foda Monstros S.A. Esse aqui é Peppa Pig, acho isso muito adulto sim Da Barbie, Power Rangers E esse é Ariel Tem mais, tem mais, tem mais E mais um do Frozen E Bob Esponja Começa com qual hein mano Ok, vamos começar abrindo o O do Bob Esponja É sério, dos que tem aqui Eu gosto mais de Bob Esponja Porque esse Power Rangers aqui não é um dos melhores Então foda-se Eêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê What the fuck? É um nego... Nossa, ele tá gostoso, cheiro de chocolate Mas é um pote, é um pote do Bob Esponja, olha Olha aqui, já sei, já sei pra que que serve isso Pra colocar o Patrick aqui dentro, ó Isso não é um brinquedo, desculpa Isso não é um brinquedo Fui enganado! Ok, nota 3 pra esse Bob Esponja aqui Deixa eu ver, segundo ovo de Páscoa Ariel não O Power Rangers O ovo, a gente não liga pro ovo E esse não veio brinquedo Você tá de brincadeira com a minha cara Esse veio um copinho Quer copinho? Eu não quero copinho Ou pode ter dentro do ovo, deixa eu ver Tem dentro do ovo o brinquedo, mano Caralho, é um ioiô, mano, do Power Rangers, velho Ou é uma Beyblade? Beyblade é outra série, né? Não pode Eu vou ter que pegar minha peixeira, mano Tá difícil de abrir Não dá pra abrir, moleque Abra aqui, tá escrito Ah, ok Aí você me explicou, né, mano Mas agora o que que é isso aqui? É um morfador, moleque Mas ele faz o que? Ele solta som? Deixa eu ver Liguei, liguei E agora? E agora? Uh! No meu olho Olha aqui, filho Aqui, ó É isso, mano É luz, luz Ó Pera, eu vou ter que apagar a luz pra vocês verem Isso 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 aqui E mais isso E, 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 e tudo isso Pra quem assiste esse Power Rangers deve tá pirando agora querendo isso, né? Não Enfim, morfador do Power Rangers, nota 5 Que pode ser legal Só que como eu não assisto pra mim não tem graça nenhuma Bora Bora abrir outra agora Pica-Pau O Pica-Pau eu tô vendo que já tem uma caneca do Pica-Pau E isso aqui Isso aqui sim, mano Na verdade é um copo Mas olha o tamanzinho do ovo Isso tá de sacanagem comigo, né, mano Mas em compensação a caneca é muito foda, ó Ó Meu Deus Toma uma pinga aqui, hein, mano Eita Pô, eu só quero beber Só beber Essa tela é muito boa Só pera eu vou tomar minha cerveja aqui, pessoal Ah Like a pausa Mas, mano, copo do Pica-Pau nota 8 8 de 10 Tá, tudo é nota tal de 10, tá? Ah, tá Agora eu vou abrir do Monstros S.A. que eu tô vendo também Que é um brinquedo legal, olha aqui, ó Tem o Mike Azalsky aqui já embaixo Ufa Uau Isso daqui é outro copo Não, na verdade isso daqui não é nenhum copo Porque tem dois furinhos aqui embaixo E isso daqui deve ser uma Um porta lápis Vamos dizer Enfim, ó Mas é o Mike Azalsky, né? E por ser o Mike Azalsky eu dou 7 7 de 10, tá? Esse do Transformers tá muito pica Olha aqui Oh, é um, é um, é um puta Esse é um puta copo Esse é um puta copo foda, mano Olha isso aqui, véi Oh, mas parece que ele a... Olha aqui, mano O melhor porta copo que existe And the world, motherfu E agora, mano Quem ganha, véi Na moral... Eu não quero decidir isso Escreva nos comentários Qual dos dois Ah, na verdade Se der pra combar os dois Na verdade Fazer uma fusão dos dois Calma Não dá Não dá 10 10 de 10 aqui, ó Pronto Fica a palma aqui dentro E por fora O Transformers O Transformers O Transformers O Transformers Agora só deixamos os de menina aqui Não, não, mentira Na verdade tem o do Olaf aqui também Que não necessariamente é de menina Porque é do Fabio Porchat, né? Pera aí Pera aí Carola Você quer brincar com Olaf? Pra fazer coisas que eu não sei O presente tá aqui dentro Pronto Tá aqui Tá aqui o que eu queria Olha, mano É o Olaf Ah, vá Mas é o Olaf de um jeito diferente Rita Então, Rita Calma, Rita O Olaf do Rio Sou eu Fica bonitinho do pai Sou eu Olaf, você se acha o melhor do Frozen? Sim, sim Olaf, você é inscrito no meu canal? Ih, eu não sei Ih, não Não, então Tchau Não quero mais Oh, tô brincando Eu vou dar 10 pro Olaf também Olha aqui Eu gosto do Olaf Enfim, agora sim Só tem ovo de menina Mas Peppa Pig Não necessariamente é de menina Tem também um Um Pote Um pote pra você colocar sucrilhos Olha aqui Aí Bom, só porque tem a Peppa Ou a Peppa Eu vou dar Eu vou dar 8 Tá? Ah, tem outro do Frozen aqui Esse daqui é pra vocês Fanboys de Elsa e Anna Rickman Esse ovo é pra vocês Ah, olha aqui, mano É um É um É um apontador É impressão minha Calma aí Eu só preciso saber como é que abre sem quebrar Abre E um pente Ah não, isso daqui deve ser uma coroa Pera aí, eu vou ver se dá pra usar Deu? Deu? Não, não deu Pera Aí E eu não decidi ainda O que que é isso, mano Se é um apontador Apontador não é Então é um É um baúzinho Porque aqui É um lugar pra você colocar a chave Enfim Eu não sei o que que é Por isso eu vou dar nota Vou dar nota 5 Bom, agora sobrou 3 ovos de menina Eu vou abrir Eu vou abrir Não, pera Não, caralho Eu tenho que guardar 2, mano Para as minhas duas sobrinhas É verdade Assim, a Lívia tem 1 ano com as 2 E a Luísa vai fazer 15 agora Então assim O menos infantil pra dar pra Luísa Seria Marinão Barbie Barbie, pô Ela não brinca mais de Barbie Ahn, Ariel Puta Ih, cuzão Eu acho que eu já abri o que eu deveria ter dado pra ela Que seria Eu daria um do Frozen pra ela Mano, eu vou dar Barbie Foda Que nem é Barbie Agora que eu fui ver é Bratz Bratz O que é Bratz? Me enganou o tempo todo Mano, eu não sei, véi Eu fiz merda Não era pra ter dado Não era pra ter aberto Não era pra ter aberto O do Frozen Esse daqui eu vou dar pra Lívia Que tem quase 2 anos Esse combina com ela Agora Pra Luísa não combina esse, mano É muito feio, mano Meu Deus, meu Deus Meu Meu Fucking God É sério Se eu pudesse eu mandava pra vocês, mano Porque Eu Provavelmente eu não vou comer tudo Na verdade eu não vou comer quase nenhum Porque eu não sou muito fã Eu gosto de chocolate Mas Chocolate de ovo de pá Eu não sei Mas Galera, então o vídeo foi esse Espero Muito que vocês tenham gostado Chapeuzinho do Michael Que eu comprei Mas nunca uso Enfim Feliz Páscoa pra vocês Eu fiz tudo isso daqui na zoeira Mas O que eu desejo mesmo É que vocês sejam felizes nessa Páscoa Comam Ovo de chocolate mesmo Só que Parem de comer Depois da Páscoa Sabe? Depois dessa loucura toda Porque senão você vai ficar muito gordo, sério Tchau